Senhores, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre aquele jogo, o Grieve, né? Vocês gostaram bastante do vídeo, assim, o jogo em si é horrível, né? Mas o vídeo acho que ficou legal, eu passando alguns apuros com aquele jogo horrível e, enfim, como vocês gostaram, eu decidi fazer o quê? Eu decidi garimpar outros jogos, como aquele na PSN, jogos desconhecidos, né, no caso, para poder trazer aqui, então hoje eu vou trazer para vocês aqui um jogo que me disseram que é como se fosse um Ready or Not para o PS5, né? Ele lançou recentemente, acho que mês passado aí, e é isso. Vamos lá ver como é que é esse jogo aí, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Dá uma olhada nos links, beleza? Os links para as minhas redes sociais aqui embaixo. Peço que você siga todas elas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. Isso não só ajuda bastante com o meu trabalho, como faz com que você fique ligado em absolutamente tudo, em relação aos bastidores e tal. Lembrando que eu posto conteúdo diferenciado, né, nas redes sociais. Não é exatamente o mesmo conteúdo que eu posto aqui no canal. Então você vai ter conteúdo extra nas redes sociais, beleza? Então conto com vocês. Segue lá porque ajuda bastante. Beleza? E como eu disse, hoje eu vou trazer para vocês aqui as minhas primeiras impressões jogando essa maravilha aqui desse jogo. Já vou trazer para vocês. Calma aí. Porque antes eu quero dar uma passada aqui na NZ7 Games, beleza? Loja parceira aqui do canal. Lá você vai encontrar aí seus jogos para consoles com preços excelentes. Os preços estão bons mesmo. Vai lá e dá uma olhada, beleza? E usa o meu cupom de desconto WR5 aí na sua próxima compra para você economizar ainda mais nos seus jogos, beleza? O link está aqui na descrição. Está no primeiro comentário fixado também. Então vai lá e dá uma olhada sem compromisso. Beleza? Vai lá. Senhores, cá estamos nós. Vamos lá testar esse negócio. Beleza, então. Eu dei uma olhadinha rápida aqui no jogo agora há pouco para poder mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. Beleza, aqui nós temos as armas, né? Nós compramos essas armas aqui após nós finalizarmos as missões. A gente ganha uma grana ali e aí a gente compra essas armas, compra os acessórios e tal. Aqui a gente tem, basicamente, a gente tem três armas de backup, né? Handguns. A gente tem oito armas principais, no caso uma SMG. A gente tem uma shotgun, a gente tem cinco fuzis. Enfim, a gente tem um lançador de granada aqui também. Bem simples, viu? As armas têm acessórios também para desbloquear aqui. Tem opção de camo. Enfim, vamos lá dar uma olhada no jogo em si. Beleza. Como vocês podem ver aí, o gráfico é bem básico, né? Achei a HUD meio poluída também, não precisava ter tanta coisa. Inclusive, esse mini mapa aqui é totalmente descartável, sabe? Realmente não precisava disso aqui. É, o jogo é bem simples mesmo. E aqui, basicamente, é o seguinte. Só para contextualizar aqui para vocês. Nós entramos aqui, né? Em um mapa como esse. A gente tem três mapas aqui, se eu não me engano. E eles vão se repetindo aí ao longo de, acho que, 14 missões, alguma coisa assim. E nós temos cinco minutos para poder completar a missão, sabe? Aqui, no caso, eu tenho dois objetivos. Eu tenho que encontrar e desativar uma bomba, né? Mas antes eu preciso encontrar o código de desativação. Como eu disse, é bem simples mesmo. Realmente é bem simples. Tem um outro tipo de missão também, que é para libertar cinco reféns em cinco minutos. E aí o mapa tem alguns inimigos. É uma IA bem fraquinha, como vocês estão vendo aí, né? Olha aí, a IA é bem fraquinha. É sério, tem jogos que realmente nós ficamos sem entender o porquê que eles existiam. Existem, né? Mas é isso, né? Tem gente que paga, né? Eu, no caso, mas aí é lógico, né? Porque eu estou produzindo conteúdo aqui para vocês. Mas realmente é complicado. Só lembrando que esse jogo está custando R$ 79,90 na PSN. Claro que eu nem preciso dizer que não vale, né? O jogo tem pouquíssimo conteúdo. O gráfico é bem ruim. E aí, ó, aqui eu peguei o código de desarmamento aqui. E aí eu vou inserir isso aqui na bomba. Nossa, olha a urgência da coisa aqui. Então, como eu ia dizendo, o gráfico é fraco. A IA é fraca. É um jogo bem tosco, na verdade, né? Eu sei que vai ter gente perguntando aqui. Ah, mas peraí. Esse jogo é pior que o Grieve? E a resposta é não, beleza? Não é. Não é pior que o Grieve. Olha lá. O cara está bugado ali. Meu Deus do céu. Beleza. Então, como eu ia dizendo, não é pior que o Grieve. É horrível, né? Horrível. O Grieve é, nossa, uma das piores coisas. Talvez a pior coisa que eu joguei esse ano aí, com certeza. Pra quem não entendeu direito a ligação com o Ready or Not e tudo mais, eu vou colocar aqui na tela, rapidinho, uma das missões desse jogo, que é bem chupinhada mesmo, bem copiada do Ready or Not. Lógico que uma versão da Shopee do Ready or Not. Vou colocar aí, lado a lado. Vocês vão ver. Bem feio. Beleza. Só colocar o código aqui e acabou a missão. É isso. É basicamente isso aí. Por incrível que pareça. É isso aí mesmo. Então é isso. Eu não vou nem me estender aqui, sabe? Porque, sem necessidade, sinceramente, esses jogos aqui que eu tenho jogado esses dias, sinceramente tem sido divertido. Não vou dizer a vocês que não é divertido. É divertido. Nem sempre jogar jogo ruim é tão ruim quanto parece. Mas eu preferia jogar jogo bom, sinceramente. Mas aqui a verdade é que é mais uma espécie de laboratório. É pra testar mesmo como é que é o jogo. Se vale a pena, né? No caso desse jogo aqui, como eu falei, tá custando aí R$ 79,90. Ele tá em promoção, acho que por R$ 49, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, né? Não vale. Se ele fosse de graça, talvez não valesse a pena ainda. Que dirá por R$ 49, R$ 79. Enfim, essa não é a questão. A questão aqui é jogar, mostrar a vocês o jogo. Porque, por incrível que pareça, tem gente que vai lá, olha. Se a gente olhar a descrição desse jogo, tá lá dizendo que é um jogo tático. Você opera, você acompanha uma equipe da SWAT, controla uma equipe da SWAT, não sei o quê. Porque, pela descrição, e aí você olha lá o trailerzinho e tudo, parece realmente ser um jogo interessante, um jogo legal, um jogo, sabe? Até mesmo um Ready or Not, se for o caso, né? Sei lá, pra consoles, como o cara falou. Mas a verdade é que é isso aí que vocês viram. Uma bosta. A verdade é isso. Então é isso. Livrei vocês de mais uma armadilha e joguei pra vocês não precisarem jogar, não precisarem gastar seu dinheiro. Eu gastei o dinheiro pra poder mostrar a vocês. Então acho que, pelo menos, um like eu mereço. Deixa o like aí, beleza? Se ainda não for inscrito, se inscreva, por favor. Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos. Então se inscreva pra você ver vídeos como esse aí. Não só vídeos como esse, evidentemente, né? Isso aqui é mais uma espécie de uma zoeira, assim, alguma coisa que eu faço aqui. Coloco um joguinho ruim aí pra vocês verem pela primeira vez. É o que tá saindo na PSN. Essas coisas ficam escondidas aí na PSN, né? E eu tô trazendo pra vocês darem uma olhada, beleza? Então é isso, curte aí, compartilha o vídeo também, porque o vídeo fica legal, né? É uma curiosidade aí, pessoal, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho